Não insisto que use essa fórmula, mas se experimentar, pode crer que vai chapar mais que todas Pode crer que vai chapar mais que todas Trago uma mistura pra você viajar, o bagulho é muito bom mano, pode acreditar, vai brisar Te deixar viajando, chapado, chapado, por anos e anos, qualquer droga aqui é coco, o efeito aqui é outro Age no seu cérebro, invade o seu corpo, pode pá que você vai ficar 24 horas no ar Se o bagulho não constar, você pode me cobrar mistura fina, antiga, dominou a periferia E a cada dia que passa ela se modifica, mas se liga, o bagulho é sintético irmão Curioso pra ouvir o seu nome sangue bom Dizer R.A.P. e pode até escolher, um significado pra te convencer E tinha uma atitude procedendo a parada, revolução através das palavras Se o bagulho é sério, seu efeito contamina, o tio, o doutor, os mano, as mina Informação, autovalorização, herança da favela, é o nosso brasão nesse QG Só se fabrica R.A.P. espalhando por aí pra sua cabeça fazer Invadindo os quatro cantos com um simples refrão Então sangue bom, escute a ordem do patrão Cocaína que ainda é pouco, adrenalina que ainda é pouco Nada disso, o efeito aqui é outro O R.A.P. te deixa bem mais louco Satisfação Júnior, de leste pra leste, pra somar a conexão Pô, Aitacoa, aê, o R.A.P. te deixa bem mais louco Acionado no front, marco presença no time De campana na guerra, pedrada de dinamite Dorme pro cê ver que no barulho nós se acorda Pancada sonora descolando, quem tá na bota então vai Quer viajar? Foi volume nos radimiliano, cê tem na veia, tamo junto até o fim Aciona a rapa lá, pra correr juntão Mostra pros ramelão que aqui não é creme não Fortalece nos compromissos dos bang filhão Do lado de dentro esquerdo, bombando no coração Englenagem não para, nem ao menos enferruja Mesmo tendo nos pilares, pequenas rachaduras Rabiscando nos cadernos, narrando inferno moderno Tricanos, crânia, veia, salta, microfone aberto O som que aterroriza, o memo que arrepia Satisfação pra mim, correr pela família Globo ocular engorda quando vê caixa estourando No pião vários mando rimando, protesto representando Sim, aqui é perifa, parceiro, ruas de terra Tijolo, vermelho, brasilite, essa é a quebra Extremo leste, pesado, nervoso, rajada Pedrada, ECS, picotando, bumbo, caixa O tráfico, a informação, corre aqui ali Ligeiro, adrenalina, direto na veia, RAP no peito Cocaína, que ainda é pouco Adrenalina, que ainda é pouco Nada disso, o efeito aqui é outro O RAP, te deixa bem mais louco Cocaína, que ainda é pouco Adrenalina, que ainda é pouco Nada disso, o efeito aqui é outro O RAP, te deixa bem mais louco O RAP, te deixa bem mais louco